E aí galerinha do canal Jardinagem, Zé Amorim, tudo bem com vocês? Mostrando aqui algumas mudanças que eu tô fazendo aqui agora, olha Esse escroto, ele tava aqui na frente da casa, vou mostrar aqui pra vocês Só que agora como tá chegando o período quente, né, e aqui tava muito Tumultuado, ó Essa frente aqui tava muito tumultuada Aí eu decidi trazer alguns pra cá, ó Vou mostrar aqui pra vocês Olha esse escroto aqui, ó, começou a murchar, eu desconfio que essa parte aqui do chão é muito brejada aqui embaixo, ó Quando chove a água não tem muito pra onde escoar Aí acaba aqui brejando, ó Olha aí, ó Por isso que aqui nesse lugar onde a gente mora, a gente tem que escolher exatamente onde vai plantar, né Porque às vezes pode dar errado Vou mostrar aqui pra vocês Ó Aí eu trouxe pra cá porque aqui a incidência do sol é menor e deixa a cozinha mais enfeitada aqui, ó Aqui é o lado da cozinha da casa Aqui é o pé de banana, ó Já acabei de dar uma varrida aqui, de limpar Tem essas pedras aqui no pé da casa Porque depois a gente tá pensando em fazer uma calçada, ó Aí já deixou pra usar como aterro, ó Então aqui eu trouxe pra cá, como eu disse pra vocês, na parte da tarde aqui não pega sol, ó Aí eu trouxe aqui, tem essa espécie Eu acho que é o leão novo, essa espécie de crota aqui, ó Aí eu tenho aqui mais ou menos umas quatro variedades deles Eu quero deixar agora vários, mesmo que seja repetido, ó Aqui esse tambor eu ganhei, ganhei da minha cunhada, ela me deu pra mim utilizar como vaso, ó Aí aqui eu sempre peço a alguém que tiver algum balde, alguma coisa, que tiver rachado Fui jogar fora a incidência, né Aqui eu tenho uma grande variedade de plantas E a grana ainda não tá dando pra acompanhar, não Mas eu tenho o sonho de comprar, assim, um monte de vasos de cimento Porque o vaso de cimento, ele é mais duradouro, né Aí melhora Aí aqui já tem esse outro aqui também, que tá igual, ó Ele é do mesmo Eu gosto desse próton, porque a variedade de cores dele é imensa, assim Ele tem muitas cores, ele tem o crescimento rápido E ele é muito bom Esse próton leão novo Ele é muito bonito mesmo, ó Tem aqui também essa variedade aqui, mas não é crota É uma história branca Que a Jocelyn trouxe pra mim de presente Olha aí, ó Aí depois eu vou escolher um lugar pra ele no chão Tem também esse aqui Esse aqui eu trouxe lá da casa de uma amiga minha Eu não tinha essa variedade, aí eu passei lá observando e vi Daí eu disse, não, vou trazer pra mim Olha como ela é linda essa variedade De cróton E é dos que gostam de sol também, de rachal Olha, gente, esse aqui é o parafuso espiral, né Verde e amarelo É aquele que tá lá no chão, que tá assim meio que murcho Por isso que é bom você ter mais de uma variedade, assim Pra o caso que você perder, né Como eu disse pra vocês Aqui tem um lugar que parece que é brejado Eles acabam morrendo com o tempo, não sei o que é O solo daqui não é muito profundo Então o ideal aqui no meu caso é ter mais de uma espécie Caso eu venha a morrer uma Tem outra aqui, ó Pra colocar no lugar Aí tem aqui outro também, a Leonor Como eu disse pra vocês, eu já tenho umas quatro E eu quero ter várias variedades, não importa não Quero ter bastante variedade Eu acho que é pra deixar o jardim bem colorido Aqui é o americano Eu tinha duas espécies dele no passado Já tava até grande, mas morreu também todas as duas Eu não sei o que foi Acabou morrendo Eu comprei ele aqui em Esperantino, olha Já tem uma... já veio com essas bichinhas velhas aqui, olha Moça branca Tá faltando aqui só o borrifador Pra não colocar o barragem Já veio infestado de lá Olha aí, ó E eu vou cuidar logo Que isso aqui depois se espalha Menino, isso aqui é um problema no jardim Só a solução é barragem, tá bom? Eu gosto de usar barragem Ou uma mistura de sabão neutro com álcool Também dá certo Aí aqui é o Black Que foi a minha mais nova aquisição, né? Por enquanto eu tô achando ele legal, assim O crescimento dele Ele já tá bem desenvolvido, assim À vista do que ele chegou, né? Chegou bem feio ainda a floricultura Mas ele já tá bem bonito, olha Então esse aqui é o novo cantinho aqui da Dona Lindal Quando ela for lavar a roupa dela Pra dar uma alegria maior aqui E a ideia aqui, gente É pra usar mais na frente Umas plantas de sombra, né? Se a gente... Quando a gente tiver uma condição melhor de puxar Fazer uma puxada aqui Eu queria colocar uns vasos aqui, ó Nessa sequência Olha que vai ficar bonito, né? Eu acho que aqui Esse chão aqui é melhor que o da frente Aqui é mais profundo o solo Eu já pensei em plantar aqui Umas variedades de cróton aqui, mas A gente tem que ver primeiro aí Estudar, que é pra depois não precisar tá mudando Mexendo Pra ver como é que vai ficar Né? Então a minha ideia no começo Era fazer uma carreira de cróton aqui, ó Mas aí como parece Eles não tão gostando aqui desse chão Não tão gostando muito não Daí eu tô assim meio que com medo Olha o que eu mostrei pra vocês, olha Ele... Tá desse jeito, olha O chão tá bem molhado e ele tá murcho Eu acho que aqui é uma espécie de... Fica assim tipo... É... Como que diz brejado embaixo Já foi o segundo que eu perdi aqui nesse lugar Então não vou ficar botando no chão aqui desse lado não Porque, né? Não dá certo Esse aqui também ele é lindo, né? Eu acho que dá bem que pra cá Pra cá parece que já é melhor Não é tão alagado como ali, ó Não é tão assim Aí eu... Não quero mais correr o risco Aí gente Esse foi mais um vídeo aqui do canal, tá? Jardinagem Zé Amorim Qualquer atualização eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Obrigado por sempre assistir aqui o vídeo do canal E um abraço E até a próxima Tchau